Avenida Castelo de Castro, nós estamos aqui no bairro São Cristóvão, em Fortaleza, aqui no Grande Anguru Sul, na tarde já desta segunda-feira. Aqui a gente consegue visualizar, acompanhar com as imagens do Eduardo, a presença de, é claro, a equipe da Guarda Municipal de Fortaleza, a equipe do Getan, eles que vieram também para dar o apoio aqui na ocorrência, envolvendo um policial militar que estava de serviço em sua moto, realizando patrulhamento de rotina, com um caminhão. Aqui na avenida a gente consegue ver toda a movimentação ainda de policiais, até mesmo as pessoas que acabam na curiosidade parando aqui neste trecho. De acordo com as informações repassadas aqui por testemunhas, o caminhoneiro, ele que trabalha aproximadamente 30 anos realmente nesta profissão, ele seguia aqui na avenida Castelo de Castro, no momento em que ele foi entrar à direita nesta rua, ele acabou atingindo aqui um dos policiais militares que estava nesta motocicleta. A equipe estava realizando patrulhamento de rotina aqui na região do bairro São Cristóvão, em Fortaleza, a moto ficou praticamente danificada na lateral. Apesar do susto, o policial militar, ele passa bem, não teve a necessidade de ser conduzido até a unidade hospitalar, toda a composição aqui no local, inclusive, o próprio caminhoneiro parou, muito assustado com os detalhes, com a situação, nervoso, com tudo isso, mas aqui no local é aguardada a presença da perícia para ser verificada de fato de quem foi realmente a culpa aqui neste local. Há informações repassadas que no momento em que o caminhoneiro queria entrar na mão da direita, ele acabou atingindo este policial militar, apenas o susto, ele passa bem realmente, não teve nenhum tipo de ferimento, a composição segue aqui no local, como eu havia dito, e a gente consegue visualizar um pouco de problema na situação aqui do trânsito. Já em relação a este acidente, aqui esta colisão envolvendo moto e este caminhão aqui no local, então por conta aí disso, a situação do trânsito acaba ficando um pouco mais complicada aqui no local, por isso a equipe também da Guarda Municipal veio para tentar orientar de alguma forma a situação do trânsito aqui na Avenida Castelo de Castro, em Fortaleza. Por sorte, graças a Deus, não teve nada de ninguém grave aqui no local, o motorista também do caminhão, ele passa bem, apesar de todo o susto, o policial militar também segue aqui no local, nas proximidades, até mesmo junto com a composição, mesmo com o susto, ele não teve nenhum tipo de ferimento. Aqui existem câmeras, inclusive, de segurança nas proximidades, que podem ter flagrado também o momento em que a colisão aconteceu. A perícia deve, inclusive, solicitar essas imagens.